Primeiramente aqui é a entrada, já deixei a nossa van da Side 2 Experience na entrada Primeiramente de cara assim vocês não sabem que loja que é, por causa que não tem nada Só que ali na parede ali em cima vocês já vê, hashtag Libertowalk E tipo, simples, mas se vocês forem ver assim ele deixou bem rústico a parte de fora Porque ele não queria fazer muito normal assim, então você pode ver que as paredes são bem rústicas aqui Eu não sei se ele vai fazer um acabamento, mas você pode ver, tem até arame farpado ali em cima Parte de câmera, tudo, tem um portão bem grande aqui A entrada aqui, pra você não entrar sem o responsável E logo que você entra aqui, já tem um coqueirão aqui na entrada Já tem um carro normal aqui, provavelmente é de venda, mas é novo, você pode ver, tá com as capas no banco Aí os caras já me compram um ônibus Que o bagulho é todo estiloso, vou mostrar o ônibus mais de perto pra vocês ali Já tem um carro novo aqui também Provavelmente são carros de venda Tem um Jimny aqui ó, é o Jimny dos novos Já com o banco da, tem um kit de saia provavelmente Acredito Nossa, Jimny, viajei A Mercedes, o negócio É assim mesmo, o que eu não conheço Mas na verdade é esse o Jimny né Então, deve ser um Jimny com cima da Mercedes Mas você pode ver aí ó, capô de carbono Não sei se é da Liberty Walk Os bancos aqui É a Liberty Walk Caraca, o bagulho Descendo um botão aqui ó Mas pode ver A roda Roda de Liberty Walk É um carro bem simples Mas com estilo Ó a parte do teto ali também Esse carro aqui é muito bonito hein Nossa Esse aqui é um carro que também tá com o kit deles A roda deles também Roda da Liberty Walk aí Vocês podem verem Provavelmente o capô também é de carbono Mas cara Essa aí Nossa Essa grade aqui da saia da frente O bagulho é cabuloso Esse carro aqui provavelmente não Não tem o banco da Liberty Walk Mas Mais um aqui também Não faço nem ideia que carro que é esse Bronco 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 Sei lá Mas A roda Não é da Liberty Walk dessa vez Mas pode ver aqui É um carro Top também Vou mostrar o ônibus ali pra vocês Já nós voltamos com essas belezuras aqui Mas acredito que deve ter Esses Fenders assim Acredito que deve ser original mesmo Se liga no ônibus Cara Você é doido O bagulho tem estilo Aí tem a plaquinha do drive-thru aqui Starbucks coffee A parede aqui topzera Califórnia 105 Tem outras placas ali Vou mostrar pra vocês também Aqui fundo Dá uns estantes aqui deles Churrasqueirona aí Tem que fazer um churrasco brasileiro pra eles E aqui tá o ônibus Ônibus topzera Socado Rebaixadão Fogo no chão Você liga Os caras até tem arrancado a suspensão Será que dá pra ver Olha a interna do bagulho Motor tudo Caraca O bagulho é rebaixadão mesmo Caraca Da hora Espero que essa música não dê ruim no vídeo Se der ruim A gente deixa O vídeo aí mesmo assim Também não Você é louco Da hora Topzera Vou mostrar O que é isso caramba A porta bem fecha Vou mostrar as caramba aqui Aqui é a entrada Praticamente da garagem Do cara Ferrari da Liberty Walk No estilo Roda da Liberty Walk Com certeza Bonitão E aqui é a minha Se liga aqui Na traseira do bagulho Você é doido E é tudo carro que anda na rua Roda da Liberty Walk Também Cara Que belezura Olha só Tá pra namorar Um bom tempo Aqui assim Olhando Ali provavelmente É uma área restrita Também E aqui é uma garagem Totalmente Fechada Que o cara Tá fazendo Envelopamento Parece Não sei Mas é um carro De um cliente É Ele tá fazendo Envelopamento Olha Olha que é vermelho Ali no fundo Essa placa aqui Bem Legal Também E vamos ali Pra dentro Ali Mostrar também Uns detalhes Aqui Se liga Usa o banco aqui Pra galera sentar Banco de academia Um poste Bem rústico Também De madeira Aqui No Japão Um poste tudo de concreto Aí tem essa placa Aqui na verdade O cara Dá pra colocar o nome ali Se eles não quiser ainda Mas o cara Colocou A cesta de basquete Aqui Dá pra jogar Também Vários pich Pich Várias pichada Aí Tem uma belezura Lá dentro Vou mostrar pra vocês Aqui Mano Que estrutura Cara Faz três anos Que ele tá pensando E construiu Em um ano Claro né Tem grana Se liga No escapamento Aqui também Entrar aqui Bater o pene Tirar a sujeira A moto Que é bem famosa Também Que ele sempre Tá nos vídeos Dando rolê com ela Caixa de ferramenta Que eles tem Patrocínio da Tony Várias geladeiras Da Red Bull Umas fotos Aqui da hora Os caras Patrocínio da Coca-Cola Então tem Coca-Cola Pra todo lado Um quadro Bem da hora Também No Lamborghini Capacete Aqui Lá vai louco A prancha De surf Da Ferrari Mais uma mesa Da Coca Um quadro Aqui da Ferrari Também Banheirão Aqui Mais um quadro E o carro Xodó Dele Vamos ver se Consegui pegar Um take Da hora Aqui do carro Esse carro Aqui emplacado Pra andar na rua Bem estilo Bossosoco Que ele curte Carro impecável Tá no meio Até de relar Traseira do carro Lanterna invocada E vamos continuar o tour Fazer um vídeo Sem cortes Pra vocês Sentirem que vocês Estão aqui Pessoalmente Vamos entrar ali Vamos só pela esquerda Tem um McDonald's Ali já Coca-Cola Fazer um pedido Já Temos uma caranga Aqui Tudo os carros Emplacados Olha Esse aqui tem até Gaiola Mas você entra aqui Cara O cheiro Eles tem uma máquina Ali no canto Com um cheiro De É Um cheiro bom Sei lá Os caras Deixam o cheiro Aqui Máquina ali de Autoenergético Uma máquina de Dardo ali também Mano aí sentado Aí na Coca-Cola Esqueci o nome dele Mais um carro Raridade Guardado Engraçado Os caras Fez uma parede Ali E colocaram As carrinhas Ali É bem famoso Esses bonecos Também Não sei se vocês Conhecem Mas eles montam Vários Desses bonecos Aqui Cada boneco Um estilo Diferente Mais um negócio De energético Da Monster Agora Esse aqui É um Laurel SGL Eu não sei O modelo Dessa Ferrari Aqui não Esse aqui É Socado E aqui De cara Aqui Skyline 32 GTR Zerado Também Impecável Se eu não me engano Esse aqui É o Far Leite Que também É bem famoso Esse carro Todo reformado A bandeirona Antiga Do Brasil Aqui Ou do Brasil Japão E a interna Aqui Loucuras Traseira Do carro Dá pra ver direito É galera Paguei É carro Carro mais top Que o outro É um carro Raro Na verdade Os caras Só tem o carro Não é carro Pra ficar Desfilando Não Só que mesmo assim Eles emplacam Porque nos eventos Eles vão andando Na rua Assim mesmo O cara pode A gente não Essa aqui É a Ferrari Super famosa Que os caras Fez Isso é doido Essa Ferrari Aqui é Coisa de doido Mesmo Esse carro Vale muito Muito dinheiro Fizeram Parceria Com a Sparkle Pra esse carro Aqui Aqui é o amarelinho Dele também Motor já diferente Buzina Nervoseira Ali Emplacado Também A interna Do carro É isso O bonequinho Da Liberty Walk Bonequinho da EMM Tem um bonequinho Vermelho ali Cada carro Na verdade Ele faz um bonequinho Pra vocês entenderem Esse aqui azul Vermelho ali Daquele lá E o amarelo Aqui Tem as rodinhas Mais rodas Aqui também Foi de doido Né A mãe da traseira Esse carro Olha o escapamento Do bagulho Sai que faz barulho Mas é Foi de doido É Carrinho Igual Aquela lata Que eles estão Formando Um barulho De jogo De Pac-Man Pode avançar Aqui Hollywood E banheiro Se liga Que louco Com essa Entra aí Olha Tem um sensor Foguete Olha o espaço Do banheiro O banheiro do Japão É muito grande Da hora Aí fizeram uma área Aqui pra você Sentar e relaxar Cozinha o tente Aqui Nike Mano É uns esquemas Aqui que os caras Tem que Tem explicação Não Sofás ali Tudo E tem a parte De cima Aqui Sobe aqui E lá em cima Que eu vou mostrar Pra vocês Aí tem a subir O E Aqui Os caras Colocaram a placa E cara Essa escada Dá muito medo Aqui ó O bagulho é só Não tem nada Conectado Aqui ó O bagulho é só O concretão Ali E sobe lá pra cima Vou mostrar pra vocês Mas é Da hora Acho que achei O negócio Que solta cheiro Parece aquele Ali Mas aquilo ali Parece um bom som Sei lá Mas tá soltando cheiro Vou ver Da hora Tá puxando umas fotos Bem bacanas Lugar bem maneiro Tem as placas Todas As pranchas Ali E você tá vendo O cara vai subir ali ó Tem mais umas coisas ali Que dá pra mostrar Lá em cima pra vocês Eu vou subir lá Porque ele não tá tão longo Já ficou Mini carrinho Da Fórmula 1 Um Audi Vamos subir lá Pra vocês verem Pode dar medo Mas vamos subir né A gente quebrou até agora Não vai quebrar com nós Essa é a regra Conseguem ver a loja Do lado daqui de cima E eles ganharam O Contest do Auto Salon 2003 Com aquela Ferrari F40 Uns pedaços aqui também Volante do Lamborghini Vocês podem ver aqui Aqui Amara de Lazer também Sofá e tudo E é tudo pintado Aqui atrás Escrito Tem uma mesa Tem uma mesa aqui De metal Você é doido Revestido de metal Sofá de onzinho Tem uma placa aqui Do McDonald's E aqui Esses tênis aqui É tudo coleção Do filho dele Tem mais de milhões Ali a galera Tá trabalhando Bateria Não vou atrapalhar Tem as caixas Do tênis ali Aqui tá Olha essa mesa E aqui A visão Lá de fora Vamos ter enxergado Aqui Da hora E o Homem Araí Aqui Mas é Vamos descer lá Finalizar O vídeo Tirar umas fotos Tem uns skates Aqui também Os caras curtem skate Os caras curtem surf Curtem um monte de coisa